Pai nosso que cai no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Como nós ficamos até hoje. Perdoa as nossas vidas. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe como tentação, mas livra-nos do mal. O teu reino, poder e agora para sempre amém. Amém. Amém.